dez e trinta e cinco. O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Terceira diária. Terceira diária. Bom dia a todos, né? Chegamos nós com o nosso terceira diária de hoje. Bom dia, Bugio, bom dia, Jota, bom dia, ouvintes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Malene, bom dia, Jota, bom dia, ouvintes da Rádio Conexão. Estamos chegando com o nosso terceira diária. Opa, que legal. Hoje é dia, hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira. Terça-feira já, dia dezenove de janeiro, Malene. Hoje é dia do cabeleireiro. Preciso dar uma passada, né? Lá, ou senão, mas apesar que eu gosto muito no pet shop, né? Dá uma tosada aqui. A todos os profissionais aí, nosso parabéns, abraço, parabéns aí pela escolha da profissão, né? Sucesso. Beleza, gente, boa, nosso terceira diária começa agora trazendo as manchetes de hoje, Malene. Olha, cerca de trinta e nove famílias foram retiradas de suas residências pela defesa civil de Três Corações até agora. As famílias estão abrigadas em escolas municipais e o trabalho foi realizado entre a ESA e a Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Educação e Desenvolvimento Social. Mas as notícias são positivas, as águas que descem de outras cidades pelo Rio Verde tem um volume aí diminuído. Beleza, agentes da Dengue e soldados do exército, voltam com o mutirão de limpeza, continuam com o trabalho em bairros de nossa cidade. A partir desta sexta-feira teremos o programa Boca no Trombone. Olha, neste programa o prefeito Cláudio Pereira irá responder as perguntas dos cidadãos pelo WhatsApp, fique atento. Hoje, dezenove de janeiro, vence o pagamento da primeira parcela do IPVA dos mil e dezesseis para placas com finais nove e zero. Começa hoje as inscrições para o ProUni. No falação, o queijinho com fala aí com o morador do Vila Viana e com o secretário Gustavo Pereira sobre a as os trabalhos aí de preventivos na retirada das famílias das áreas de risco. No bate-papo esportivo Vinícius Grangeiro traz as informações esportivas pra você. Nas vagas do Cine, as oportunidades em várias áreas. Bem no finalzinho do programa e agora tá começando o TC Diário, Marilene. Começando agora, né? É, vamos lá. O programa estadual de proteção e defesa do consumidor, PROCON-MG, de Minas Gerais, né? É responsável pela coordenação da política estadual das relações de consumo. O órgão apura denúncias contra os direitos do consumidor, elabora e divulga o cadastro estadual de reclamações fundamentadas contra fornecedores e fomenta a criação e a divulgação de cadastros municipais. O PROCON de Três Corações, a partir deste mês, está com nova coordenação. Edna Aparecida Augusto, que há dez anos já foi gerente do PROCON, volta a ser responsável pelo órgão. Nossa companheira Alane Glaucia traz entrevista com Edna, que conta sobre os novos planos a serem implantados. Em primeiro momento, eu quero agradecer ao prefeito Dr. Claudio por me ter confiado em meu trabalho, que a gente tinha feito há dez anos atrás, né? Eu tenho vinte anos de funcionamento público e eu quero agradecer essa confiança que o Dr. Claudio está depositando em mim. O trabalho do PROCON, agora está tudo muito mais fácil, que agora tudo tem um sistema, tudo de informática, tudo computadorizado, é um trabalho, ficou mais ágil, o consumidor tem facilidade, né? De resolver seus problemas, não tem aquela coisa, aquela demanda, tem que esperar. Então, ficou tudo agora muito mais fácil, que antes era tudo manuscrito, hoje é tudo digitalizado, tudo informatizado, então ficou muito mais prático para tentar resolver os programas de consumidores. Qualquer pessoa que tiver alguma reclamação que fere o código do consumidor, pode procurar o PROCON? E quais que são as maiores reclamações? Deve procurar, o consumidor deve procurar o PROCON para tirar dúvidas, para pedir orientação e a gente está aqui para atender a todo tipo de reclamação, qualquer dúvida, em todos os sentidos. E o maior número de reclamação é telefonia celular, é os planos que tem, que não são respeitados pelos fornecedores. Então, o maior número de reclamação é telefonia. E aí, qual que é a ação do PROCON quando a pessoa tem um problema com uma operadora? A gente é em contato com o telefone. Se não resolveu com o telefone, a gente notifica o fornecedor para poder estar resolvendo essa situação. E, na maioria das vezes, é resolvido, na maioria é com o telefone. A gente consegue resolver com o telefone. É raro quando a gente consegue notificar, chegar a notificar o fornecedor. E, Edna, para 2016, o PROCON municipal vai implementar alguma ação diferente, outras ações? Sim, a gente vai, eu vou entrar em contato com a Secretaria de Educação, vamos fazer uma parceria e vamos começar a fazer um trabalho com as crianças, né, educação para o consumo, que lidando com as crianças, eles levam para casa, eles conseguem, né, educar a família, né, todo consumo, o consumo consciente. Então, eu vou estar entrando em contato com a Secretaria de Educação, para a gente poder estar resolvendo, fazendo esse trabalho que eu já tinha implantado, né, começado há um tempo atrás, né, há 10 anos atrás, quando eu estava aqui, e vou voltar, que é uma coisa que deu muito certo. E tem previsão de quando vai começar? Olha, é, a partir de fevereiro a gente já começa o trabalho, iniciando as aulas, a gente já programa, já entra em contato com a Secretaria de Educação, já faz o jornamento nas escolas, né, a gente conversa com os diretores, né, faz o engenamento e já começa. O Procon Municipal, ele atende somente os tricordianos ou ao público da região? Somente os tricordianos. O público-alvo são a população tricordiana, que tem prioridade. Mas, se o pessoal da região vier, né, a gente dá uma orientação, a gente não deixa dar uma orientação, mas o público-alvo mesmo é a população tricordiana, que o doutor Claudio lesa muito, que ele quer qualidade no serviço, ele quer respeito com o seu povo. Então, é isso que eu estou aqui pra passar, é, né, esse é, essa, esse objetivo que o prefeito me propôs, né, tratar bem o seu povo. Seja bem-vindo a Edna, né? Parabéns aí. Que tenha sucesso aí na nossa, nessa nova missão. Beleza. O Instituto Federal do Sul de Minas, IF Sul de Minas, divulgou na última quinta-feira, dia quatorze de janeiro, o resultado final do vestibular dois mil e dezesseis, primeiro semestre. A relação dos classificados e o manual do candidato com todas as informações referentes a matrículas e documentação necessária, estão disponíveis no endereço eletrônico, www.ifsuldeminas.edu.br barra vestibular. O manual do candidato do campus escolhido contém todas as informações necessárias para a efetivação de sua matrícula. O manual do candidato traz também os locais onde os candidatos classificados deverão comparecer. O mutirão de limpeza realizado pela prefeitura em parceria com a ESA, iniciou com as atividades ontem. Agentes da Dengue e soldados do exército estão realizando o recolhimento dos materiais que possam acumular água nos bairros Parque Jussara, São Jerônimo e Vila Emílio. Amanhã, dia vinte de janeiro, as equipes estarão no bairro Nossa Senhora Aparecida. Atenção, atenção, proprietários de veículos para o pagamento do IPVA dois mil e dezesseis, hein? Hoje vence a primeira parcela ou cota única de veículos de placas com finais nove e zero. De hoje até o dia vinte e dois de janeiro, próxima sexta-feira, candidatos que tenham participado do Enem de dois mil e quinze poderão se inscrever no programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de dois mil e dezesseis. Para se inscrever é preciso que o candidato tenha obtido o mínimo quatrocentos e cinquenta pontos na média das notas do exame. É preciso ainda ter obtido nota na redação que não seja zero. Para efetuar a inscrição no ProUni, o candidato deve informar o número de inscrição e a senha do Enem de dois mil e quinze. O Ministério da Educação, o MEC, já divulgou a lista dos candidatos aprovados pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada, na primeira edição dois mil e dezesseis, na página do programa sisu.mec.gov.br. O SISU é o sistema eletrônico gerenciado pelo MEC que seleciona os alunos para vagas em universidades públicas de acordo com o desempenho do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos selecionados devem fazer a matrícula nos dias vinte e dois, vinte e cinco e vinte e seis de janeiro. Quem não conseguiu uma vaga pode ainda manifestar no próprio site do SISU interesse em entrar na lista de espera entre segunda, né? Que já foi segunda-feira e até sexta-feira dia vinte e nove. Atenção, atenção comunidade. Começa nesta sexta-feira dia vinte e dois de janeiro o programa Boca no Trombone a partir das dez e trinta aqui na Rádio Conexão. Olha nesse programa o prefeito Cláudio Pereira irá responder a perguntas dos cidadãos que foram feitas através do WhatsApp pelo número anote aí oito quatro três três zero meia três dois. Repetindo aí o número do WhatsApp oito quatro três três zero meia três dois. Então participe e fique por dentro de todas as iniciativas da prefeitura em prol de sua cidade. É inclusive a gente tem que chamar a atenção que as pessoas devem deixar o nome completo e o bairro onde moram. Beleza. Sim. Então vamos repetir o telefone aí do WhatsApp só através desse WhatsApp que devem ser feitas as perguntas. Oito quatro três três zero meia três dois. Na sexta-feira já será exibido o primeiro programa. Mande, mande já as suas perguntas. Então oito quatro três três zero meia três dois. Não esqueça como diz a Marilene, botar o seu nome e o endereço ou o bairro onde você mora sobre o que você quer saber, né? Exatamente. Tá bom então? Estamos aguardando vocês. Vamos ao intervalo, né? Vamos ao intervalo e voltamos já já com o Falação. Falação! TC Diário. TC Diário. Conexão FM. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa da água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Agora é Três Corações contra Dengue, uma campanha da Prefeitura de Três Corações, cuidando da cidade, cuidando das pessoas. Conexão FM. Onze horas e quarenta e sete minutos. Falação. Falação. Ontem, a equipe da Defesa Civil, em parceria com a Escola de Sargentos do Exército e com as Secretarias de Obras, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Educação, intensificaram aí a retirada das famílias de suas residências em áreas de risco aqui em Três Corações. Cerca de trinta e nove famílias estão abrigadas em escolas municipais. Quinze no Caique, doze no Clóvis Salgado, uma no Polivalente e uma na Casa de Passagem Masculina. Dez famílias estão em casas de familiares, de parentes, né? E de amigos. A nossa equipe também esteve percorrendo essas áreas. Ontem à tarde, acompanhando o trabalho das equipes. O repórter Queijinho gravou a entrevista com o Fernando Vitor Ribeiro, morador da Vila Viana. É isso aí, Bugio. É isso aí, Marilena Estrela. Estamos aqui hoje na Vila Viana com o Fernando Vitor Ribeiro, que é morador aqui. É... Rua Maquinista Jorge Ribeiro. É... Fernando, fala pra mim aí a agilidade aí. Como que tá a água aí? Tá chegando? Então, como que foi a agilidade da Prefeitura aí? Fala pra mim. Desde quando começou a movimentação, o Fabinho, funcionário da Defesa Civil, tem orientado o pessoal aí. Agora a Prefeitura tem dado apoio juntamente com o Exército, o pessoal do Exército. A agilidade tá indo, até agora tá indo bem, graças a Deus, o pessoal tá aceitando, mas infelizmente tem algumas que ainda não tão aceitando mais em matéria da Prefeitura. A gente tem que agradecer que até agora tá dando apoio, agradecer também principalmente ao Fabinho, que desde o começo ele tá aí comunicando o pessoal, monitorando o Rio. aí. Então a gente só tem que agradecer. Beleza, Marilena Estrela, Bugio. Acabamos de sair aqui então, Marilena, e falar com o Fernando Vitor Ribeiro, é, do Maquinista, Marilena. Eu sei que eu tô com roda conquista aqui, na Vila Viana. Marilena Estrela, Bugio, é com vocês aí. E olha só aí o que a gente também falou com o Gustavo Pereira, secretário do Meio Ambiente. É isso aí, Bugio, é isso aí, Marilena Estrela. Estamos aqui no Cinturão Verde. Qual que é o Beco aqui, Gustavo? Beco B. Beco B. Beco da Baiuca. Beco da Baiuca, Marilena. Estamos aqui com o Gustavo, Gustavo Fonseca, que é o secretário do Meio Ambiente. Gustavo, fala pra mim essa ação da Prefeitura, uma ação muito rápida, muito, também uma ação de prevenção, né? Já tá tirando os moradores aqui, que em algumas casas a água já invadiu, outras ainda está na porta. Conta mais pra mim dessa ação. Olha, isso aí é um trabalho da Defesa Civil, em parceria com as outras secretarias, CEDESO, CEMOSP, CEPO, então a gente tá fazendo, a Defesa Civil trabalha preventivamente, então a gente tá desde sábado tirando essas pessoas daqui e hoje a água tá chegando. Então essas, essas, essas famílias aqui do Cinturão Verde já foram removidas pro CAIC, já estão muito bem instaladas, muito bem cuidadas pela Secretaria da CEDESO, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social e, e agora a gente já tá fazendo o trabalho preventivo na Vila Viana e na Feira de Gado. É, Gustavo, fala pra mim, é, o Rio, o pessoal tá falando que tá subindo, tá parado, a água tá recuando, como que tá a verdadeira notícia? O Rio, sábado, tava subindo cinco centímetros por hora, domingo, quatro centímetros por hora e hoje tá de dois a três centímetros. Só que pelas informações das Defesas Civil de Passa Quatro, São Lourenço, Lambari, Itaiandu, tá descendo muita água ainda. Então a gente continua em alerta, continua tirando as famílias pra que ninguém perca nada, ninguém perca, é, nada em suas casas e dê tudo certo pra todo mundo. Gustavo, fala pra mim, qual é essa ação aqui na Vila Viana, da Prefeitura Municipal, da sua secretaria e das das demais secretarias que estão aqui? Como foi feito no bairro Citrão Verde, a gente já tá fazendo aqui o trabalho preventivo, as escolas Clóvis Salgado e Polivalente vão ser o suporte pra pra esse trabalho. Então a gente já já está com as salas, as cozinhas, tudo preparado, banheiro e pra começar a retirada das famílias aqui da Vila Viana. É, Gustavo, tô vendo aqui o Exército junto, fala pra mim aí, manda aquele recado, aquele alô lá pro pessoal do Exército, que sempre está aí junto com a Prefeitura Municipal, na parceria. Pois é, a gente começou o trabalho no Cinturão Verde com a Prefeitura e guardou o Exército, uma carta na manga pra Vila Viana, que é um bairro maior, com mais, com casas maiores, com mais móveis, com uma mudança mais difícil de ser feita. Então a gente deixou pra hora certa pra chamar o Exército. O Exército já tá aqui com a gente, tirando todas as famílias que, que tem risco de, de, da água entrar. Você quer deixar os seus agradecimentos aqui ao Coronel? Qual é o Coronel que tá ajudando aí o pessoal? Olha, a gente vai deixar o agradecimento pra, pro Exército, é, sem, sem esquecer também do, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, é, todas as secretarias envolvidas, o Prefeito Cláudio, que não mede esforço pra ajudar a população. Então é, pediu, chega, o Cláudio é muito tranquilo, quem já trabalhou em outras enchentes, tá sentindo a facilidade de trabalhar com esse governo. Então, a gente fica o agradecimento. E também os agradecimentos aos voluntários, a Contrancim, que tá sempre participando, emprestou caminhões, a equipe da maçonaria e, e os demais voluntários, vizinhos e pessoas que moram na região das enchentes. É isso aí, Bugio, Marilena Estrela, acabamos de falar com o Gustavo Fonseca, que é o secretário do meio ambiente. E é uma Três Corações bem cuidada e todos tão aí, tão vendo aí a ação da Prefeitura. Marilena Estrela, Bugio, é com vocês aí no estúdio. Beleza, Kejim, e hoje pela manhã, segundo informações do secretário Gustavo Pereira, o Rio Verde está subindo um centímetro por hora e o volume das águas que descem de outras cidades está diminuindo, graças a Deus, né? Exatamente. Antes da gente ir aqui aos números telefones, né? Pra o pessoal pedir aí alguma reivindicação, alguma solicitação, eu quero até ressaltar, Bugio, o trabalho bacana que foi feito aí pela Defesa Civil, com essas parcerias todas, que foi um trabalho preventivo, né? Como disse o Gustavo. Então, antes que as pessoas perdessem suas coisas, já foi uma iniciativa imediata ali, acompanhando toda a situação do Rio, lá das outras cidades. Foi um trabalho incrível, muito bacana. É porque às vezes, Marilena, as pessoas que estão aí, às vezes a pessoa fala assim, ah, não acredito nisso não, que essa água não vai subir não, mas quando vê, pega você de calça curta, aí é pior, né? Pior. Você perder suas coisas, perder máquinas, geladeira, televisão, pé de roupa, pé de tudo, né? Verdade. E você tendo essa prevenção, mesmo que a água não suba até a sua casa, mas ali é uma área de risco, eu, no meu caso, eu preferia sair. Também, perder tudo, né? Porque você perder, perder tudo, ter que, né? Começar o ano já perdendo tudo, é brincadeira. Imagina, às vezes, geralmente o Rio quando sobe e já vai alagando, geralmente é de madrugada. É de madrugada. O horário difícil, a noite é mais difícil de retirada das coisas, ou então, quando a água já chega, é difícil também tirar as coisas já com a água dentro de casa. Já aí, de noite, você sabe como é que é difícil. E a gente ontem conversando com alguns populares, né? Tanto do Vila e Viana, como da outra área do Cinturão Verde, eles acreditam que a Defesa Civil está fazendo um papel dela, a Prefeitura está fazendo o papel dela. E elas acreditam aí no que a pessoa fala. Porque nós, eu, por exemplo, hoje eu sou leigo. Você é leigo. O cara fala assim, ah, o rio vai subir seis metros, mas como é que sobe seis metros? Então, eles sabem o que que eles estão falando, eles sabem até onde a água pode chegar e pessoas acreditam, falam assim, não, eu vou ficar aqui e já tô tirando minhas coisas aqui, não sou bobo, não. Verdade. Bom, então, em caso de emergência, a população pode ligar aí para a Defesa Civil através do número um nove nove ou pelo celular nove oito quatro quatro cinco um dois meia dois. Muito bem, a gente tá esperando aqui, tá aí já, o Vinícius García ligou? Não ligou ainda não? Então, vamos aí pro intervalo aí, se ele não ligar, a gente vai pra frente. Descer de ar, descer de ar. Conexão FM Existe uma doença aguda e perigosa, o mosquito é o responsável pela sua transmissão. É o dengue, é o dengue, é a doença horrorosa, só nos livraremos dela com a nossa união. Recicle, recicle, recicle o lixo, trabalho na prevenção. E combato mais danado, perigoso, endiabrado, infecto calamitoso, o dengoso mosquitão. Retire pneus velhos, latas e garrafas, não deixe água parada, descoberto, isso é maleza. A fêmea do mosquito bota ovos nessas águas, acabe com isso fazendo muita limpeza. Recicle, recicle, recicle o lixo, trabalho na prevenção. E combato mais danado, perigoso, endiabrado, infecto calamitoso, o dengoso mosquitão. Mas se você tiver a pele manchada, dor no corpo, na cabeça, aquela febre danada. Não fique em casa, não tome remédio à toa, vá ao posto de saúde e fique logo numa boa. Conexão FM 10 horas, mais 57 minutos. Terceira diária. Terceira diária. Bem, nosso terceiro diário está chegando quase ao final, porque o Vinícius Grangeiro não vem agora, né? Deve estar em reunião, alguma coisa, mas a gente vai aí para as vagas do Cine. Aquela, né? A oportunidade que você está esperando para o trabalho. Vamos lá, Marilena Estreira. É, continuam aí vagas para auxiliar de produção, para pessoas com deficiência ou não. Pedreiro, pessoas com deficiência. Preparador físico. Técnico em informática. Vendedor interno. Doméstica, vaga temporária, hein? É, já foi, né? Manicúria. É, o preparador físico já foi, né? É. Salgadeiro. Promotor de vendas. Ah, atendente. Mais informações no Cine Três Corações, Avenida Deputado Renata Zeredo, 222 e o telefone é o 3691-1164. Muito bem, hoje o senhor não vai me dar vaia, não. Hoje tem, alô, alô você que está fazendo aniversário. Parabéns, Ana Marilena Estrela. Parabéns, meus parabéns. Parabéns pra você. Uhul, que beleza. Vai lá. Maria do Carmo Campos Néder Gomes, lá na Secretaria de Administração e Recursos Humanos. É, hoje quem faz aniversário também é o vereador Sebastião Lúcio Alves, o Lúcio que joia. Olha lá, acho bom o sorretinho depois, hein? Milda de Fátima Silvério, na Secretaria Municipal de Saúde. Ainda na saúde, Luísa Marilaki de Oliveira Antônio. Mitri Calisto Néder, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Na educação, Ronald da Silva. Também na educação, Fátima, Maria e Marisa de Fátima Souza. Olha o nosso amigo Jorge Vitor da Costa, o Foião, mais conhecido com o Foião, lá no esporte. A Suzilane Massari, é, Secretaria de Governo. Na saúde, de novo, a Daniela Aparecida Carvalho Awad. E lá na onde agora? Educação. Lá na educação, a Leniara Luiz Alves Gomes Escaleng, olha que legal. De novo na educação, o Edmar Expedito da Silva. A todos os nossos parabéns, parabéns, parabéns. E a todos os aniversariantes que estão nos ouvindo, um abraço. Tem um abraço aí, gente, não esqueça, estou com vontade de comer cajuzinho, não veio até hoje. Um abraço, terceiro diário volta amanhã, obrigado meu amigo Jota, obrigado aí a todos pela audiência. Não esqueça, hein, sexta-feira tem boca no trombone para você. Mande suas perguntas pelo 843-0632, acho que eu decorei, vamos confirmar. Boca no trombone. Isso é mesmo, 843-0632, mande suas perguntas com o nome e o seu endereço. O seu endereço, a rua, do seu bairro, sei lá onde você mora, para a gente, o prefeito vai responder a pergunta para você, firme, tá bom? Um abraço, gente, até amanhã, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, gente, nesse mesmo horário, 10 e meia, estaremos aqui. PC Diário. PC Diário. Conexão. FN. FN. FN.